Aprendizes de Feiticeiro Enfim, a convenção secular dos mágicos Agora eu, Benetinho Feiticeiro, provarei quem é o maior de todos Ô Orlando, a minha sala de instrumentos de magia está uma bagunça Onde está esse imprestável desse meu aprendiz? Ô Orlando, você está dormindo outra vez? É, desculpe, bateu Eu devo ter cochido de um pouco E foi pela última vez, seu estúpido preguiçoso Vou procurar um novo aprendiz para substituir você Ahá, um não, dois, dois por um preço de um Ah, fico feliz em saber que são os novos voluntários para aprendiz E eu, trocado por um gato e um rato? Desculpe, bateu, mas você não pode fazer isso comigo? Eu posso fazer o que quiser E você vai correr atrás de seu próprio rabo Está nem fazendo o que foi a coisa desse pé E agora para meus novos aprendizes Limpe esta imunda sala de mágicas E arrume meus instrumentos Para o grande show desta noite Enquanto eu descanso Hoje eu vou se arrepender por roubar o meu trabalho, viu? Assim que eu pegar o meu rabo É, ninguém tem permissão para o trabalho de a mágica de Menexia A não ser ele, por isso não tenho ideias bobas Ei, eu estive o tempo todo procurando o meu rabo do lado errado Muito bem, ladrões de trabalho Eu já foquei e vocês vão cair fora agora Dei-me isso, hein, Fimordão Eu quis dizer, grande anão Metade de uma vara mágica é disso que eu preciso para me livrar deles Façam uma boa viagem ao Pão Norte Que tal se resolvêssemos isso como cavalheiros, hein? Façamos um duelo de mágica, certo? Certo, não se esqueçam das regras Dez passos para trás, virar e fazer fogo Um, dois, três, quatro, cinco Os outros cinco números são seus, cretino Agora vocês não terão mais sujeira Pra sempre Voltem aqui e lutem como homem Isso é uma sujeira Eu quis ser ratos Muito bem, seus espertinhos Vamos fazer que vocês sumirem agora Ei, já sumiram, rapazes? Close Vamos ter uma conversa franca, pessoal, certo? Já que nós estamos encrencados com as mágicas das varinhas Precisamos achar um outro meio Para decidir quem vai ficar sem usar as varinhas, certo? Certo Então eu vou juntar as peças outra vez E guardar a varinha mágica Nesta caixa de instrumentos mágicos, certo? Certo Agora nenhum de nós tem varinha mágica, certo? Errado! Graças ao meu velho truque de varinha escurida na manga Ah, enganei dois bobos Vocês não podem fazer isso comigo Desta vez eu vou pulverizar esses dois Agora não os vejo mais O que fizeram? Tinta invisível? Mas isso não vai ajudar-los Porque tudo o que tenho a dizer é Apareçam! E eu? Prazer em ver vocês, amigos Porque agora vou fazer-los desaparecer de verdade O que está acontecendo com as mágicas numa hora dessas? Eu acho que fiz uma perguntinha estúpida E agora eu vou agarrar vocês e nada conseguirá me impedir O Farrado está me impedindo Ah, ele sente os preciosos troféus do patrão Ele vai acabar comigo se isso sofrer algum tênue Que diabos? O que está acontecendo lá? Oh, não! Com trilhões de nãos! Será que passou um vendaval por aqui enquanto eu cochilava? Eu logo vou descobrir Ah, olhos que tudo vem Diga-me quem provocou esta calamidade? Sim, patrão Ora, então meus aprendizes e meu ex-aprendiz são os culpados Ah, o senhor me desculpe, viu, patrão Ah, eu só vou desculpá-lo quando eu vir debaixo de meu mais diabólico feito isso Sabe, pessoal, eu gostaria que esse dia nunca tivesse existido Fico feliz em saber que são os novos voluntários Oh, não! Vamos casar por tudo aquilo de novo, mamãe! Sabe de uma coisa, Orlando? Parece que hoje em dia qualquer um pode fazer mágica Sabe, patrão? É uma profissão muito viralhada Tchau, 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 tchau